O meu nome é Domingas Veiga, tenho 20 anos, resido em Lagoa desde meus 7 anos de idade e atualmente estou a tirar a licenciatura em Matemática Aplicada e Economia na Universidade de Laudar. Chamo-me Diana Pacheco, tenho 21 anos, vivo em Vila Copa de Carros, Paredes. Neste momento estou a estudar em Educação Social na Eze do Porto e também sou treinadora aqui no Paredes Golfo Clube. E pronto, nos meus tempos livres também jogo golfo, como sempre joguei, durante 9 anos, fez há pouco 9 anos. Eu chamo-me Marta, tenho 23 anos, vivo em Vila Real. Neste momento sou dinamizadora comunitária de um projeto de inclusão social do programa Escolhas. O meu nome é Timóteo, também conhecido por NBC, tenho 47 anos, sou músico e é isso que eu faço diariamente. Também faço as palestras onde vou e estou com pessoas de vários estilos, etnias, cores, credos. O processo de integração foi complicado no início. A mudança de Cabo Verde para Portugal foi um impacto no início, principalmente pela cultura, pelo clima e pela mentalidade da sociedade também em si. Este projeto é muito importante porque a pessoa que já passou por aquilo que eu já passei, eles vão se sentir abraçados, eles vão se sentir, ok, não fui a única. E as pessoas que estão a passar por aquilo, eles se calhar vão saber de que forma reagir. E as pessoas que já estão cá podem abraçar aquela pessoa de uma etnia diferente, uma cultura diferente, a ela sentir-se mais inclusa na sociedade. Comecei a jogar golf através deste clube. Foi um convite da direção do clube e da Câmara Municipal de Paredes, na altura quando estavam a construir o golf. Eu acho que o facto de eu ter começado a jogar golf, onde vivo, não é? E o facto de ser uma pessoa que não era muito rica, não é? E acho que isso faz com que outras pessoas olhem para mim e se calhar pensem que eu também conseguia começar a jogar golf. Se calhar não é assim tão elitista. Se calhar eu, com as possibilidades que eu tenho, se calhar também posso jogar golf. Por que não experimentar? Encontrei alguma barreira social quando tinha mais ou menos 13 anos, que foi quando comecei e quando fui para a escola. E penso que por morar num bairro social era um bocado diferente dos outros, das outras crianças. Acho que a minha história de vida pode contribuir de forma a que eles revejam em mim, que podem, apesar de virem de um bairro social, de virem de serem imigrantes, venham de que meio vierem, acho que podem atingir algo grande. Acho que eles podem concluir os objetivos deles. Acho que eles querem jogar à bola e se querem ser jogadores de futebol, podem e têm que acreditar que conseguem. Acho que esse é o lema. Se eles quiserem, eles conseguem. Quando eu vou para estas palestras e falo com as pessoas, é esta abordagem pessoal que eu tento sempre mostrar, seja a brancos, a pretos, a todas as pessoas. Porque muitas vezes, para um lado e para o outro, há um pré-julgamento de ambas as partes, de ambas as partes, que depois não cria o meio. Porque se eu já vou com um pé atrás, perante uma situação, porque estou a achar que aquela pessoa me vai discriminar logo, eu, essa pessoa negra que vai para um sítio, a achar que já vai ser discriminada, eu nunca vou ter tempo mental para entender que se calhar ele está mesmo só a querer perceber coisas em mim, porque efetivamente eu sou diferente daquilo que ele está habituado a ver. Como também do meu lado, já há um sorriso, já há um espaço de entendimento e de compreender que mesmo que digam alguma coisa que há partida, eu possa não gostar, eu vou ter que entender que, de facto, há um partir pedra, não é? Há um partir pedra inicial que podem-se passar muitos anos, podemos estar no futuro, podemos já estar a andar com carros no ar, mas há um partir pedra inicial que vai sempre existir. Tchau, tchau.